Oi, meninas! Ai, que saudade! Meninas, venho aqui hoje falar com vocês sobre um tema que está deixando nós, mulheres, atordoadas. Tem muitas meninas me mandando mensagem, mal, o que que eu faço? Gente, o tema é engordei nessa quarentena, o que que eu faço? E agora? Bom, eu tenho três dicas para falar para vocês, como professora de vocês e educadora, e que eu amo esse meu trabalho. Primeira dica, treine. Treine o treino que vocês estão recebendo em casa. Vamos aproveitar esse momento da quarentena e encontre um tempinho para vocês fazerem esse treinamento, é muito importante, tá? Gaste calorias, façam o corpo de vocês saírem da zona de conforto e coloque ele para trabalhar, desenferruje esse corpo, tá gente? Vamos gastar as energias, as calorias, colocar energia na nossa vida. Treino é energia, treino é qualidade de vida, tá? Então é a primeira dica. Segunda dica, coma o que for mais saudável. Até eu tenho uma dica que a nossa Nutri, a Flávia Martínez sempre fala. Descasque mais e desenbrulhe menos, porque a gente precisa de comida de verdade, comida saudável, tá? Então essa é a segunda dica. O que vocês puderem fazer para ter um alimento mais saudável no prato de vocês, nada de industrializados e mais coisas naturais, alimentos naturais, é o melhor, tá? E a terceira dica, o que eu tenho a dizer para você, é que nesse período de quarentena nós ficamos um pouco, achando que todos os dias são iguais. E na verdade, eles parecem ser iguais. Eu estava sem uma rotina e acordava a hora que eu queria, treinava a hora que dava vontade, comia algumas coisinhas diferentes. E o que a gente vai fazer? Realmente vai engordar, gente. Uma coisinha ou outra que a gente coloca diferente e a gente pula uma refeição ou outra. A gente não treina naquele dia porque a gente, ah, hoje eu não vou fazer nada, vou relaxar, vou assistir um filme. É importante? É, mas a gente também não pode sair totalmente da rotina, tá? Então, a minha dica para vocês é essa. Relaxem, assistam um filme, façam uma comandinha diferente, façam uma meditação, o que vocês mais gostem. Mas não deixem de ter a rotina, tá? Agora eu quero fazer um convite para vocês que estão me pedindo bastante, que é uma ajuda nesse momento da quarentena. para que a gente possa emagrecer nesse momento, porque algumas pessoas tiveram resultados que não ficaram tão satisfeitas, por mais que estão treinando. E falando com a nossa nutri, ela aceitou e vai oferecer para vocês, juntamente comigo, uma avaliação para que vocês possam ver como vocês estão. E dentro dessa avaliação, um cardápio exclusivo para cada uma de vocês, para fazer uma detoxificação durante esses 10 dias de cardápio. Então, serão 10 dias de desafio, até que vocês comecem a colocar de novo aquela comida mais saudável. Que não gaste muito, que não pese no bolso, mas que vocês consigam melhorar a imunidade, melhorar o condicionamento físico, vão se sentir mais leve, vão emagrecer. Vão também conseguir, através dos alimentos, melhorar a ansiedade, tá? Então, estamos, eu e a nossa nutre, oferecendo a vocês, mesmo à distância, essa oportunidade, tá? Para que vocês consigam um resultado mais significativo, juntamente com o treino, ok? Para isso, meninas, quem quiser, nós vamos sim fazer uma avaliação, pessoalmente, tá? Nós já estamos passando esse período mais crítico, ou talvez não, mas, para quem quiser, vocês vão ter a avaliação com a nossa nutre. Segunda-feira, agora, hoje é sexta-feira, feriado, dia primeiro. Então, no dia 4 de segunda-feira, ela estará aqui na Movimento Academia, atendendo, uma por vez, com todas as restrições, tá, meninas? Hoje a gente pede para ver com máscara, o álcool em gel, nós vamos estar disponibilizando. Uma vai ser atendida, logicamente, longe da outra, tá? Com horários específicos, marcados. Então, eu preciso que vocês me mandem mensagens, no particular, para que nós possamos guardar o horário, tá bom? E depois ela voltará aqui, em Santa Adélia, para fazer a reavaliação, para que a gente obtenha os resultados. Espero que vocês comprem essa ideia, como ela mesmo comentou. Espero que vocês estejam aí, juntinhas com a gente, seguindo o treinamento. E agora, com essa oportunidade de fazer uma alimentação melhor, com a ajuda dela online, certo? Além dela ver pessoalmente, vocês vão ter essa ajuda online e a minha ajuda também, ok? Mais informações, gente, entrem em contato comigo, pela Movimento Academia, no número que vocês já sabem, Mas é 17997333617 Ok? Beijo! Tô morrendo de saudade!